A Bruna quer saber, como perder a timidez pra falar com as pessoas? Sempre pareço perdida e sem clareza. Porque você tá focada em você. Toda vez, presta atenção no que eu vou falar, toda vez que você focar em você, toda vez que a preocupação for com você, como é que as pessoas vão me ver, o que as pessoas vão achar, será que vão gostar de mim? E se eu errar? Meu Deus, se eu errar, o que vão pensar de mim? Toda vez que você focar em você, que o foco dos seus pensamentos for você, você vai ficar nervosa, você vai ficar tímida, você vai travar, você não vai ter a performance que você deseja. O que você precisa, precisa, dona Bruna, é direcionar o seu público, aliás, direcionar o seu foco pro público. É pra ele que você tá falando. Pode ser um público de três pessoas. Ah, eu vou dar um treinamento pra três pessoas. Eu vou dar um treinamento pra trinta pessoas. Pra trezentas, três mil, não importa. O foco sempre é o público. Qual é a transformação que você quer gerar? E aí, nesse momento, você é canal da transformação. Ô, Gi, mas eu tô simplesmente numa reunião, e eu tô conversando com o meu possível cliente, e eu fico nervosa. Tudo bem, o seu propósito ali é agregar valor na vida daquele cliente. Antes mesmo de fechar um negócio, porque se você agregar muito valor na vida desse cliente, automaticamente ele vai gostar de você, Bruna. Nós gostamos de quem agrega valor na nossa vida, e não de quem rouba o valor, de quem tira o valor. Então, se você fizer isso, genuinamente, eu tenho certeza que vai funcionar. Pratica e depois você me conta que eu quero saber. Tá bom? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho